Salve, galera! No Minuto IAV de hoje, eu quero falar sobre as possibilidades de captação da guitarra com amplificador. É muito importante você pesquisar as posições do microfone na frente do alto-falante, porque em cada parte do alto-falante você tem a produção de uma região de frequência. Normalmente, os graves são produzidos mais nas bordas do alto-falante e assim vai indo para o meio, médios e agudos. Se você quer um som de guitarra com bastante corpo, você pode optar por colocar dois microfones, um à frente e um atrás. Nesse caso, toma cuidado com a polaridade. Uma outra coisa que você deve experimentar é a relação do eixo do microfone, ou seja, para onde o microfone aponta. Porque, por exemplo, você pode colocar ele mais na borda, só que apontando para o meio. Assim, você encorpa um pouco mais do som da guitarra, mas continua tendo a presença e o brilho do timbre da guitarra chegando no eixo do microfone. Esse foi mais um Minuto IAV. Grande abraço e até o próximo!